Rende, se timido ou se retrai Tem alma de guerreiro, força de um samurai Seguindo os conselhos do seu pai, Toro Moreno Ele entra em ação, o ringue fica pequeno Seu treinamento foi a vida, histórias que tão saudade Deixou de ser história e virou realidade Botando o derrubi que rolo com pressão Rajada de direita, o componente apagou O cancho encaixou, o adversário tá no chão Começa a rezar que chegou o campeão Yabaguchi Falcão, força e determinação O soldado foi a luta e vai trazer o cinturão No peito a força que bombeia determinação Seguiu seus passos, seguiu seu próprio...